Música 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 Que o meu nome vai ser insano, muito maluco Quem puder vir com as duas mãos lá em cima Tá ligado Inscreve no canal Inscreve Vem, 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 vem Se eles gritam, bololô, haha, pode bater, será que encaixa nesse? Tudo, 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 tudo Isso é batalha da leste que chegam pra acelerar Bololô, haha, bololô, haha Mas isso é batalha da leste que chegam pra acelerar Bololô, haha, bololô, haha O que é? Bol, bol, eu tenho parada, isso é esparada Bol, bol, uu, ou, uu, 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 uu Tá batido, eu me inspiro, e agora te encho de tiro Se a sua camisa domina, eu faço a batalha como um Sansino Porque de um lado tem o Bill e o Bill Se grita o outro, o rap é o Amiricu, Amiricu Se achar que você tá no Sansino, pra mim você tá chapando Enquanto a plateia segue falando, o Bill e segue jogando Por isso logo agora, eu te mato igualzinho o Ante Constantino O saci não tem nome, porque o Piri virou um mal time Você pode estar dentro do campo Mas pra ter a peita 10 primeiro tem que estar no banco Ou seja, se tenha calma, minha rima é rara Você é Piri, então eu boto minha xícara na sua cara Por isso que você nunca dá trabalho Pra bater nesses caras, aqui eu não gasto horário Porque hoje é a batalha, ela veio tipo estadiar Que batada tá cheia pra ver bater nos otários Nos otários, você que tá se espocando Pois pra cada Maldini, vai nem viste o Sérgio Ramos E agora eu te quebro, é na frente do povo Maldini, Maldini, pra mim não baba ovo Eu sou, eu nunca fui um baba ovo Davi Luiz, só quero orgulho pro meu povo Eu vou jogar e jogar, depois vou jogar de novo Primeiro cê me critica, depois cê baba meu ovo O Piri falou que a batalha virou um estádio Hospital tá sucateado e ele milionário É esse o estádio do Brasil, jogador jogando Lá fora a gente se matando e crianças chorando Eu não acho isso justo Mas você sabe que agora o base é isso mesmo Porque você falou do Maldini, cê é sequela Mas que aqui é o Maldini, pescoço pra baixo é canela Barulho pra essa batalha, Zana Leste Daquele modelinho, por além de rimas Certo? Barulho pra quem gostou das rimas de Barreto e Tubarão Barulho pra quem gostou das rimas de Barreto e Tubarão Jurados em 3, 2, 1 Barreto e Tubarão 1 a 0, certo? Mas nada tá perdido família Manda avisar que tudo que vai Volta Palmeira Que não fez geral com nós, sem maldade Segundo serávelmente Essa pessoa não tem sim, agora Então vem se eu morrer não Lembra do copoilhado das regras de no Bispo? Tem cá mão lá em cima? Vem cá constraints Duas duplas tá rindo, mas numa só vai sobreviver Thawi morreu, vai matar Thawi morreu! Mas na próxima cana não tem pra onde correr, vai morrer ou vai matar Ninguém no outro Basta ele parar Isso é lé de caralho Isso é lé de caralho Eu entendi, não tem hospital Essa parada dói no meu fã no canal Na quebrada não tinha um hospital geral O governo veio e fez fascista um posto policial Um posto policial Infelizmente a realidade não é legal Mas só que é pra falar disso sem falha Eu vou te dar um logo e zero motivo pra sair da batalha É um policial arrombado Mas na batalha sua mente que tá pesa em cárcere privado Em cárcere privado, da norte até a sul Eu sou o sobrevivente da minha mente que é um garantiru É, milionário eu mostrei minha fé Tem cruzeiro do Neymar e a jongada do seu cére Eu também sou esse cara por isso que tá chapando Prendi um quadro em meio aos corpos do Vaticano Ligar pro noviceiro Essa missa do vizinho Ligar pro lice Pra ter um rico com a ambulância É, eu conheço todo um fato Eu também fiz a arte em cima de um quadro Como Leonardo da Vinci eu faço bonito Sabe o nome do meu quadro? Se chamou Grito Hoje não é chuva e grito Se for, vai ser pra nós que vai fazer bonito E eu também confesso com o Neymar Eu já não aceito Se trair uma namorada Imagina o movimento Imagina o movimento Eu tô na zona leste Aqui no Veste é que o Neymar Mas e na internet? Você quer ser artista? Ó a capela assistina Eu sou o Michelangelo Ó a favela assistindo Fecheiro Fecheiro, fecheiro família Vamos fazer muito barulho pra essa batalha Baixa, baixa, baixa Prode de rima Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das rimas de Pires e Bruno Diferentemente, mentemente, mentemente Barulho para Barreto e Tubarão Jurados em 3, 2, 1 Terceiro, Barreto e Tubarão O voto da plateia foi Pra mim ficou equilibrado ali É, ficou bem equilibrado Então vamos puxar aqui É com vocês então, família Carulho pra quem gostou Das rimas de Pires e Pires Diferentemente, mentemente, barulho para Tubarão e Barreto Terceiro round na casa Vem geral com a mão lá em cima então Vem geral, vem geral, vem geral pra esse terceiro round Tirei o vem com a mão lá em cima tá buscando Vem geral, vem geral, ô clarão Se o MC é cabuloso, então não tem porquê temer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Então levanta a mão pra cima, pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Rádio rodo, ô, 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 ô Pare pra pensar que se foda o Neymar Só não existe dinheiro árabe pra me cortar Você é um animal, não tem ao final Hoje eu ganho na segunda e eu vou pra final Ele vai pra vir, não Só que a rima foi ruim, você é um animal Eu não te mostrei mais, por isso eu tô na banquista Só mais pra vir e se jura, eu botei fogo no racista Só mais pra vir, né não? Então calma, que eu te faço fazendo improvisação Sou jogador da quebrada, sei que bom porra nenhuma Se eu não passar na minha peneira, pai, eu viro luma Se vai virar nenhuma peneira, sou jogador do barro Eu vim na da brincheira, aí cuzão Tá mais pra força, é o vacilão Matarrasta, isso é geral, fogo pra população Pra população, eu chamo meu amigo Se tá ouvindo e se eu jura, me apresenta o Rodrigo Porque eu já ganhei de vocês, então vale lembrar Hoje o raio quase a febre do mesmo lugar Não faz no mesmo lugar, essa parada aqui eu vou ter que contrariar Tem vários moleque que não tinha seu novo Neymar Só que ele não teve um empresário pra observar Não teve um empresário pra poder observar É por isso que o jogador da quebrada vai virar Pode ficar bem parceiro, pois eu tô no seu encalço Eu sou da quebrada, você jogou de chuteira Pai, eu jogo em descalço Eu também jogo em descalço Tudo o meu raciocínio Ronaldinho quando jogou no barro A primeira chuteira foi do patrocínio Eu jogo, eu jogo E jogo pra caralho Se não for minha vida vai se tornar meu trabalho Um é a trincheira, um é a trincheira Um é a trincheira, um é a trincheira Durato, pra quem morreu parado Vamos lá Vamos lá Por hora de rimas, por hora de versários Barulho quem gostou das rimas de barra e quinto barra Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de piris e viri São jurados 3, 2, 1 Barreto e Tubarão para a próxima fase 3, 2, 1